Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, vamos para as notícias. É o seguinte, segundo informações, bom, não sabemos agora se esse ano vai se concretizar. The Division, o filme, vai estrear esse ano na Netflix, é isso mesmo. Foi confirmado pela Ubisoft Brasil que o filme vai chegar na Netflix 2020, mas não foi revelado mais nada. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês um pequeno vídeo e deixar a minutagem exatamente em que o anúncio foi feito pela própria Ubisoft e o vídeo é da própria Ubisoft. E foi feito durante a E3 de 2019, para quem não se lembra. E aí revelou também que a Netflix comprou o direito da distribuição e adaptação cinematográfica de Tom Clancy e The Division. Olha que maneiro. E quem vai dirigir é o David Latt, do Deadpool 2. Ele vai dirigir The Division, da Netflix. Maneiro, né? Bom, o que falta a gente saber é o seguinte, será que com essa pandemia, esse tumulto que está rolando no mundo, protestos, manifestações, será que a Netflix vai conseguir realmente executar a gravação desse filme? Esse é um problema sério, né? Então, assim, como alguns serviços pararam, algumas produções pararam, jogos pararam, até atualizações pararam, como vocês viram aí no vídeo que eu gravei, imagina o filme. Não sabemos, porque são circunstâncias talvez diferentes, talvez lugares diferentes, talvez não seja gravado tudo nos Estados Unidos, talvez seja gravado um pouco no Canadá, que é um lugar um pouco mais calmo. ou, sei lá, pode ser em qualquer outro lugar, mas que não esteja tão complexa a situação, por exemplo, Suécia, está muito tranquilo na Suécia. Tem uns amigos lá que falam que está super tranquilo. Então, de repente, lá está tranquilo, então dá para gravar lá. Bom, não sabemos. Vamos esperar, vamos esperar mais alguma notícia e vamos ver se realmente vai sair esse ano The Division pela Netflix. Mais uma notícia aqui da Nintendo, dessa vez, sobre o parque. Não o parque, né? Um pedaço do parque dentro da Universal Studios do Japão está sendo desenvolvido, como eu já trouxe aqui no canal uma vez. O nome desse pedaço do parque vai se chamar Super Nintendo World. É exatamente isso. É o mundo do Mario dentro da Universal Studios. Galera, muito irado. Dá para ver vários elementos aqui do Mario. Olha a fase dos castelos. Olha os canos, que maneiro. Cara, tem umas pirâmides ali, na parte do deserto. Olha, estou vendo aqui. Dá um zoom nessa foto. Olha as arvorezinhas. Cara, não parece ser muito grande, pelo menos a vista aérea, né? Eu não sei se a vista é de um edifício ou se isso aqui é uma foto de um drone. Mas assim, você consegue ali enxergar vários elementos. Cara, que irado. Você olhando assim dá até uma vontade de ir lá, uma nostalgia assim. Agora vai ser difícil, né? Com dólar desse jeito, você ir para o Japão é bem caro. Não é tão barato assim, não. Mas assim, está ficando pronto. Acho que vai fazer muito sucesso esse parque lá. Pô, podia trazer para aniversar o estúdio de Orlando, né? Acho que para nós brasileiros é mais barato ir para Orlando do que ir para o Japão. Mas sensacional. Se é uma cidade da Nintendo, ele já está construído há algum tempo. E a previsão é esse ano, 2020. Bom, vocês não adiarem por causa do corona, protesto, barará, aquele monte de coisa que a gente já sabe, né? Cara, mas eu acho que está bem maneiro aqui. Se eu achar mais fotos, eu vou postar no meu Instagram. Me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo passando o meu Instagram. E não esquece também de se inscrever aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Falou? Me siga no Instagram. Twitter, Facebook, já falei, né? Falei de novo. Isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E a vida que vai melhorar E a vida que vai melhorar